Olha como é que tá aqui rapaz Olha só como é que tá aqui mano Olha o rio, já tá enchendo hein Ave Maria Vai encher Olha só, a chuva que tá aqui mano Puta que pariu mano A rua Pá de Luiz Horst já encheu Granaca maluco Que cruel hein Tá cruel aqui mano Ali tem casa de morador de rua Olha só, meu Deus do céu Perdi o chinelo Meu Deus do céu Olha o gatinho ali Caraca maluco Tô lá na cabeça do rio Ver se tá encheu não Tá cruel mano, tá cruel hein Meu Deus do céu Caraca maluco O rio encheu Boa de encher mano Riacho dos machados Aí ó Ah meu Deus do céu O rio tá na boca mano Vai encher Vai encher Vai encher Vai encher Ah meu Deus do céu O rio encheu O riacho dos machados encheu Enchete no rio Riacho dos machados Caraca maluco Tá aí prefeito O riacho dos machados Encheu Tá aí ó Não posso sair daqui Porque se eu pisar nessa água Eu vou me lascar Tá aí ó O riacho dos machados Encheu Tá aí ó Aí prefeito Quando a gente fala Aí ó A gente esteve junto hoje hein Estivemos junto hoje Aí ó Ali onde mora o dependente químico Mas Aqui encheu Aqui eu perdi o meu chinelo Tá aí ó A gente mata a cobra E mostra o pau Tá aí ó Encheu d'água Tá aí ó Não vai não Não arrisca não Aqui a rua S O meu direito Encheu Aí prefeito A tampa d'água Até saiu fora Aí ó E a parte daqui Começa a enchente Na segunda parte Do córrego riacho dos machados Tá aí ó Tudo cheio de novo Aqui ainda tem ó Aqui ó Aí ó Tudo água Maria Cruel hein Olha Olha aqui Até onde a água chegou Aí ó Olha até onde a água chegou Tá E ali tá tudo cheio Olha só que prejuízo Olha só o prejuízo Ali tá tudo cheio Aqui Estou atrás do Vitor Toma Aqui parece que cedeu mais ainda Cedeu mais ainda Mas isso é outra história E aqui de novo A enchente Olha só como é que tá aqui Olha só como é que tá aqui Puta que pariu Tá cruel hein E olha lá Olha lá Olha lá o córrego Meu Deus do céu Tá aqui ó Tá aí Tá aí ó Tem que evitar aqui o transtorno E olha só Até onde tá a minha perna Tá lá ó Olha só o aguaceiro Que tá aqui ó Hoje dia 22 De dezembro De 2023 Tá aí ó Ali também tudo cheio Mateu bem Parada Tá aí Até aqui a tampa Saiu fora E aqui o córrego Riacho Dos machados Tá aí ó Nem o carro entra Nem o carro sai Tá aí ó Tá aí prefeito Aí ó Avenida Rio das Pedras Olha a força das águas aqui É isso Prefeito Precisamos da sua atitude Precisamos da sua coragem Muito mais do que você tem E tem demonstrado Precisamos da sua união Da sua palavra Da nossa fé Em acreditar que a gente vai conseguir Porque o fato é Olha só como é que tá aqui Você acabou de ver prefeito Esse vídeo É pra você entender E interpretar Sei que você não tem culpa Mas eu culpo O Tribunal de Justiça Eu culpo as empresas Que tão parando essa obra Eu culpo a política de safado Que querem que a gente continue Nessa situação Ali você vê Que a situação É gritante E todo mundo aqui Pede apenas uma palavra Socorro E todo o entulho Que tava aqui prefeito Está de volta Pra comunidade Tá aí ó A gente mata a cobra E mostra o pau Estivemos juntos hoje prefeito A gente não teste Vossa excelência Que são mais de mil e trezentas obras Eu peço encarecidamente Ajuda a nós Ajuda a nós Agora é com o nobre e perfeito Eu peço encarecidamente 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 Eu peço encarecidamente